Olha só como ficou a minha pia. Falta uma torneira nova que eu ainda vou comprar. Vou mostrar aqui de longe. É a pia com fogão. Olha só, eu escolhi uma cuba número 2 da funda. Aqui do lado, antigamente, o meu fogão era aqui nesse canto aqui, ó. Era fogão normal, não era fogão cooktop. Aí, eu comprei esse fogão. Foi instalado hoje, ainda não pode mexer. Eu não vou usar por 3 dias, porque eu quero garantir o trabalho perfeito que o nosso amigo Júnior fez. Então, tá aqui, só mostrando como ficou, pra quem tiver interesse. Eu vou deixar o número dele do WhatsApp pra orçamento. Ele atende aqui na Baixada Santista. E ele mora aqui na Praia Grande, São Paulo. Ó, ainda tá faltando, ainda tá faltando ali, ó. Colocar o negocinho aqui do meio, que eu só vou colocar depois quando eu for usar. Que eu quero deixar secar bem, pra não ter perigo de estragar, né? Aí, tá aqui meu fogãozinho. Vou fazer também videozinho aqui, fazendo comidinha na minha pia nova, no meu fogãozinho novo. Ficou top. Ó, eu escolhi esse de quatro bocas, porque minha cozinha não é tão grande. E aí, eu escolhi esse. Aí, ele tem duas bocas pequenas. Aí, tem uma média e tem uma bem grandona. E aí? Gostaram, gente? Tá tudo bagunçado ainda, tá tudo sujo aqui ainda, porque ele fez hoje. Ele acabou de fazer quase agora, umas duas horas e pouco atrás. E agora, eu tô aqui fazendo esse videozinho pra vocês. Até mais! Depois, eu vou mostrar também, eu vou fazer um vídeo do outro trabalho que ele fez pra mim. Lá no apartamento, que eu alugo de temporada. Aí, eu mostro pra vocês também.